Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se vocês deram conta, eu no meu Insta Stories perguntei-vos se vocês gostariam de ver um haul de uma encomenda que eu recebi da China e portanto aqui estou eu então para partilhar todas as coisinhas que eu encomendai. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevo no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ative as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Eu já fiz esta encomenda mesmo no início do mês de Setembro, portanto já se passou algumas semanas e entretanto como o tempo que não estava muito famoso, eu acabei por encomendar algumas peças mais de outono mas também tenho algumas pecinhas de verão, visto que eu já sabia que ia fazer uma viagem e que vocês brevemente vão descobrir onde é. Aliás, se calhar já descobriram-se, seguem-me pelo Insta, vocês provavelmente já devem ter percebido onde é que eu estou, onde é que eu vou, portanto se vocês ainda me seguem no Insta vão lá e sigam. Vou começar então aqui pelas partes de cima e o primeiro top que eu até escolhi quando estava a fazer esta compra foi este top branco que tem assim umas bolinhas ou umas pintinhas douradas que eu achei lindo, lindo, lindo. É aquele top que tanto dá para utilizar numa noite mais fresca de verão porque é assim levezinho como também no outono. Próxima peça é uma parte de cima também, mas é um body que eu achei lindo, lindo, lindo. Eu apaixonei-me quando viu no site que é assim todo ele em crochê e depois tem assim um decote em V bem prolongado e a parte mais fixa é que vocês podem utilizar com um bralete ou até mesmo com um top branquinho que é o que eu estou a pensar fazer e realmente ele é muito bonito e depois na parte de baixo, para não magoar calculo, eles colocaram esta parte em algodão e ele fica bem folgadinho, portanto dá para vocês o utilizarem com calças de ganga como até mesmo com uma saia, com uns calções enfim, acho que dá um look muito giro. Uma coisa que eu gosto imenso são estes tops assim mais fininhos e este tem aqui esta renda e uns botõezinhos à frente e eu tinha um top assim semelhante mas a minha mãe gostava tanto dele que eu acabei por lhe dar e encomendei então este aqui para substituir porque é realmente uma daquelas peças básicas que fica bem com tudo. Eu tenho andado a adorar camisas brancas e encomendei esta camisa que é assim um bocadinho mais de outono o tecido já é mais pesado e tem aqui uns detalhes muito giros na manga e eu gostei imenso porque acho que é assim diferente das camisas brancas habituais mas tem um ar muito clássico e elegante e os botõezinhos são todos eles em preto e portanto agora com o cabelo curto eu gosto imenso de ver as camisas mesmo até cá acima apertadas e com o cabelo assim solto acho que fica muito, muito bem. A última parte de cima que tenho aqui é este body branquinho também muito simples e clássico era daquelas coisas que me estava mesmo a fazer falta eram básicos e coisas de partes de cima e vestidos também, vocês vão ver que eu encomendei vários vestidos exatamente por isso porque eram peças que realmente me faziam mais falta e que eu sentia que eram peças também que são mais fáceis de fazer a transição para o verão versus outono portanto eu adorei esta também que tem assim umas fitinhas à frente e prende e as mangas são assim com uns folhinhos preparem-se porque agora sim pessoal vou avançar com os vestidos eu encomendei vários vestidos por alguns motivos eu fiz uma limpeza muito grande ao meu roupeiro e a maioria das coisas no que toca a vestidos eu já não usava ou não me serviam estavam demasiado grandes ou demasiado pequenos demasiado curtos que também é uma coisa que eu não tenho gostado é de utilizar coisas muito curtas e portanto eu fiquei com 2, 3 vestidos que utilizo no dia a dia e o resto são coisas mais de festa que eu adoro e portanto eu decidi investir em alguns vestidos que tanto posso aplicar em ocasiões mais especiais porque tenho aqui 1 ou 2 vestidos que encomendei para um casamento que vou ter em outubro e portanto ainda como não sei como é que o tempo vai estar eu decidi arriscar em encomendado a China porque eles têm sempre coisas diferentes e não vai calhar eu ir exatamente vestida com outra pessoa e tenho também outros vestidos para aplicar mais no meu dia a dia até mesmo para um evento, uma coisa um bocadinho mais formal e o primeiro é exatamente para isso é sim um vestido que é um blazer quase como se fosse um blazer na verdade e ele é preto aos quadrículas brancas e eu achei muito giro porque lá à frente dá um atilho e portanto fica bem sintadinho o próximo vestido vocês provavelmente já viram no meu Instagram que é este vestido com margaridas e ele é verdinho e juro-vos, eu olhei para o vestido e eu não sei porque carga d'água é que quando eu estava a fazer compras na China eu achei que fazia sentido encomendar este vestido porque este vestido normalmente no meu tipo de corpo não funciona mas surpreendeu-me e juro-vos eu até estava confusa até fui ver se tinha realmente encomendado esta peça e se eles não se tinham enganado mas eu encomendei e ele veste tão mas tão bem sério não estou nada arrependida acho que fica muito bem mesmo no meu tipo de corpo ele fica sintadinho na parte de cima e depois alarga ligeiramente o que acaba por dar um equilíbrio à minha anca que é sempre normalmente o que eu tenho mais problemas nos vestidos é que depois a anca fica muito justa e o resto fica largo mas este assenta na perfeição eu encomendei um S e nem sei como é que assenta mesmo tão bem tem mesmo a ver com o efeito do vestido porque normalmente eu até encomendo um M neste tipo de vestidos para ficar mais larguinho na zona da anca mas ele é realmente fantástico eu adoro tenho que utilizar com slip isto é uma ajuda para vocês portanto utilizem sempre um daqueles vestidinhos como se fosse um género de um forro porque ele é realmente um pouco transparente e se vocês não se sentem confortáveis aquilo que eu fiz foi colocar um slip preto mas vocês podem pôr slip branco ou até mesmo um nude que fica super bem e mal se nota que vocês estão a utilizar um dos meus cortes favoritos no que toca a vestidos é aqueles vestidos que enrolam aqui à frente que se sintam mesmo bem e depois saem assim para fora como se fosse um formato de A e portanto este foi o vestido que eu encomendei porque já sei que é uma safe choice para mim é um tipo de vestido que eu gosto imenso de me ver e eu adorei esta cor deste vestido e deste padrão tem mesmo já aqueles tons de outono e fica super feminino vestido o comprimento é o ideal para mim portanto fiquei mesmo muito contente com esta peça um vestidinho que eu adorei que neste momento estou a utilizá-lo é este que tem umas bolinhas brancas e depois o fundo vermelho e fica tão tão bem vestida daqueles vestidinhos também que assentam super bem na zona da cintura e depois vai assim mais voaçante para fora uma coisa que eu não tinha reparado mas que realmente aconteceu nesta encomenda é que eu encomendei muita coisa com bolinha gente não sei o que se passou na minha cabeça mas realmente tendo assim um overall look é realmente uma coisa que se destaca muito nestas compras é que eu comprei muita coisa com bolinhas e este foi o primeiro vestido que eu encomendei que eu achei assim bem de enfrentão bem giro que tem dois padrões distintos ou seja, tem aqui umas bolinhas maiores e depois tem umas bolinhas mais pequeninas e ele é assim métrico à frente então dá-lhe assim um ar mesmo assim diferente e super estiloso e acho que com o cinto que eu também encomendei da China que eu vos vou mostrar ele tem sem dúvida umas vibes assim de Gucci do cinto da Gucci que anda aí muito na moda e que é aquele cinto que fica realmente muito bem com vestidos, com calças, com várias coisas e portanto eu quando olho para este vestido pensei logo automaticamente neste cinto e gosto imenso da combinação e acho que fica muito bem no entanto o vestido para mim estava um pouco grande eu encomendei o M e deveria ter encomendado o S adivinhem só o nosso próximo vestido também tem bolinhas e desta vez é um fundo branco com bolinhas pretas e eu achei lindo, lindo, lindo ele é um vestido assim bem compridão, bem longo e que tem umas mangas muito giras porque abrem assim no meio depois são mais flowy na ponta e ele tem uns detalhes muito interessantes e fica realmente muito bem vestido no entanto eu tinha a ideia de levar este vestido para o casamento de outubro e esqueci-me do detalhe que este vestido é branco portanto eu vou cancelar um bocadinho aqui este plano e provavelmente vou levá-lo até para a minha viagem porque acho que vai dar umas fotos muito giras para onde eu vou mas realmente eu acho que vou optar por utilizar o das bolinhas assimétrico para o casamento e ainda não tenho muito bem a certeza se será o vestido final mas de qualquer das maneiras eu gostei imenso das duas peças e revejo muito a utilizar até mesmo no dia a dia porque eu não tenho medo de me sentir too much eu gosto de ser too much portanto não tem problema nenhum e imaginem só que a única coisa que eu encomendei de parte de baixo também tem o quê? Bolinhas, é verdade esta encomenda foi ridícula ao nível de bolinhas tenho que confessar gente temos aqui portanto umas calças bem confortáveis assim larguinhas que depois têm este elástico aqui na cintura eu adoro este tipo de calça seja para utilizar no outono ou até mesmo no verão naqueles dias mais quentes eu gosto imenso deste tipo de tecido no último vídeo da China não sei se vocês se recordam mas eu tinha encomendado algumas peças para utilizar em casa e também pijamas e gostei imenso de uma camisa de dormir que eu encomendei e portanto desta vez eu decidi também encomendar coisas para utilizar para dormir ou para estar em casa e acabei por escolher este set com estes calçõezinhos pretos com uma risquinha branca e depois a parte de cima também é dentro do mesmo mude eu achei muito, muito mimoso mesmo e é daqueles pejaminhas que parece que vocês estão sempre compostas passando agora para biquinis eu tenho aqui este biquini branco que eu achei muito giro e desta vez eu decidi encomendar mais um biquini branco porquê? porque temos um biquini branco de cintura subida e ele veste muito bem é muito giro este segundo foi sem dúvida o meu favorito que tem assim uns quadradinhos brancos e pretos e ele é realmente muito confortável o tecido é extremamente confortável eu já o experimentei aliás experimentei os dois o branco eu tenho um bocadinho de receita que fique transparente dentro da água mas nada como testar em casa e ver mas este aqui realmente surpreendeu muito pela positiva para além de normalmente as cuecas neste tipo de sites são gigantes e neste caso não foi o sucedido elas são assim bem chiqui mas que ficam muito elegantes no rabiosque e fica assim com um rabinho todo jeitoso portanto eu gostei imenso deste biquini também por fim, não tão menos importante vamos falar sobre acessórios o primeiro acessório que vos vou mostrar são estes brincos lindos que eu estou a utilizar de momento eu adorei os estão assim bem diferentes e achei que fazia todo o sentido encomendar uma peça assim outros brincos que também têm estado assim super em alta são estes aqui que vocês até conseguem encontrar semelhantes na Zara se não estão a erro e eles tinham várias cores e eu acabei por escolher estes vermelhos que achei um máximo por fim, não tão menos importante temos aqui também estes brincos maravilhosos geométricos que têm este padrão branco e preto e por hoje é tudo pessoal continuem a acompanhar as minhas aventuras através do meu Instagram Inês Rochinha é super simples basta vocês escreverem e já está aparece logo o meu perfil portanto vão lá passem por lá para ficarem a conhecer também tudo em primeira mão e é claro vemo-nos no próximo vídeo beijinhos tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL